Rafael Claus marcou o pênalti depois que o VAR o chamou. Ele foi na borda do campo, olhou e constatou que houve a infração e marcou a penalidade. No campo ele não marcou. Agora vamos analisar o que aconteceu. Observe que o Hendrick vem bem distante do goleiro e do defensor ali. Aí ele vem e ele entra no meio. Quando ele entra no meio, o que aconteceu? O goleirão, o próprio jogador, o defensor que está ali com ele, fez uma falta por cima, empurrando. E ele, na sequência, o goleiro vem de lá para cá e o goleiro fez não só uma falta como até duas. No pé, veja aí no pé. Ele pegou aí na perna, tá vendo aí? Contato derrubou, indiscutível. Pênalti bem marcado pelo árbitro Rafael Claus. Aí na sequência, olha aí. Aí o Rafael Claus marcou o pênalti e não tem o que conversar. Houve a falta. Para ser pênalti, não precisa matar. Para ser pênalti, basta que aconteça uma das infrações catalogadas na regra 12. Essa daí foi uma. Portanto, bem marcado. Pênalti aí para o Palmeiras em cima do Hendrick. Rafael Claus, você está coberto de razão, caro amigo. Parabéns, Rafael Claus, árbitro da Federação Paulista de Futebol. E aproveitar aí esse lance polêmico, só dizer para o pessoal aí do Cinquetão. Olha aí, Cinquetão. Dia 12 é o último dia da inscrição. Campeonato Ceará. Esse Cinquetão. Trairi hoje garantiu a vaga. Alô, Trairi. Nosso amigo Bartô. E o prefeito lá, o Gustavo Moreira. Valeu, Gustavo. Trairi, portanto, está inscrito já no Cinquetão. E a inscrição é até agora o dia 12, sexta-feira. E vai ter a reunião 19 horas aqui pelo canal da FECAD. Valeu? Abraço. E vai ter a reunião 19 horas.